A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia para a sua meditação. Um versículo por dia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse verso é interessante, podíamos falar de muita coisa, por exemplo, do espinho na carne de Paulo, que muita gente quer saber o que é. Mas eu vou ficar com a primeira parte do verso, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Quero hoje falar de coisas excelentes. A primeira coisa excelente, que me chama a atenção aqui, é a excelência das revelações. A excelência das revelações. A palavra de Deus nos traz revelação profunda. Talvez eu e você não tivemos a experiência de Paulo de ser arrebatado até o terceiro céu. Mas nós podemos gozar das revelações que ele compartilha em suas cartas. Da mesma forma, talvez não fomos ao céu e vimos o trono de Deus, como João viu em seu livro de revelações, o Apocalipse. Mas nós podemos olhar pelos olhos de João, pela lente de João, por aquilo que ele escreveu, e ter uma revelação da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é maravilhosa, é excelente. Então, ficamos com essa excelência, excelência das revelações de Deus. Deus quer nos revelar coisas grandes e profundas, diz, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus quer nos revelar grandes coisas, excelência da revelação. A segunda excelência que eu quero falar é a excelência do conhecimento. Filipenses, capítulo 3, verso 8, diz, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas por excelência do conhecimento de Cristo. Excelência do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo é algo excelente, é algo maravilhoso, que todos nós passamos a conhecê-lo e queremos conhecê-lo mais e mais. Terceira excelência, excelência de poder. Segundo a Coríntios, 4, 7, diz, temos, porém, esse tesouro em vasos e barro para que é excelência do poder. Então, já vimos três excelências, excelência da revelação, excelência do conhecimento, excelência do poder de Deus, que tudo faz e quer operar seus poderes, suas maravilhas, através de nós. Então, a excelência do poder. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? A excelência do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é algo excelente, até mais excelente que o poder de Deus, do que a fé, do que os mistérios de Deus. O amor é a virtude suprema. É a virtude que engloba a fé, porque tudo crê. É a virtude que engloba a esperança, porque tudo espera. Mas também, nós temos a excelência da sabedoria. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 7, só podia ter sido escrito mesmo por Salomão, o homem mais sábio que nós encontramos nas escrituras. Esse Eclesiastes, capítulo 7, verso 12, diz, Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Excelência da sabedoria. Busque a sabedoria, não é? Sabedoria é algo maravilhoso e Deus quer nos dar mais e mais sabedoria. Louvai, Salmo 150, verso 2, diz, Louvai a Deus pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Excelência da grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Então adore a Ele na excelência da sua grandeza. Paulo também diz, a primeira Timóteo, capítulo 3, essa é uma palavra fiel, que se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. A excelência do ministério. Daniel 6, 3, diz que Daniel tinha um espírito excelente. A excelência do Espírito de Deus. Segunda Coríntios 9, 14, fala da excelência da graça de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Segunda Coríntios 9, 14, a palavra de Deus diz assim, E pela oração que por vós tendo, por causa da excelente graça de Deus. A excelente graça de Deus. E o último verso que eu quero citar, é a segunda Coríntios 3, 10, que diz que foi glorificado por causa da excelente glória. Dez coisas excelentes. Excelência, revelação, número 1. Excelência do conhecimento de Cristo, 2. Excelência do poder, 3. Excelência do amor, 4. Excelência da sabedoria, 5. Sexto, excelência da grandeza. Sétimo, excelência do ministério. Oitavo, excelência do espírito. Nono, excelência da graça. Décimo, excelência da glória. Busque as coisas excelentes. Busque a Deus, que tudo o que ele faz, faz com excelência.